Promoção, porque eu mereço uma transformação. O programa TV Saúde e a BNTV Canal 22 estão à procura de uma mulher com autoestima baixa. Então, se você quer se transformar em uma nova mulher, envia uma carta para a BNTV, Avenida Altino Arantes, número 131, cobertura CEP19-90030 ou envie um e-mail com foto também para bntv, arroba bntv.com.br dizendo por que você merece essa transformação e qual o canal de TV sempre leva o melhor de ourinhos para você. A ganhadora terá direito a cabelo, maquiagem, pé e mão do Pedrinho Cabelereiro, massagem, limpeza de pele da Estética Cris Reis Fitness, dentes novos da Coipreve, roupas novas da Luciana Personal Shopping e um lindo sapato da Visual Calçado. Então, o que você está esperando? Participe! Participe!